A paz do Senhor, amados irmãos, quem vos fala aqui é o pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso das Escrituras, um versículo por dia. Segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, é o verso de hoje, onde o apóstolo Paulo diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Interessante a palavra coroa da justiça. A coroa, a Bíblia fala de muitas coroas. Coroas normalmente eram um instrumento que o rei recebia, ou aqueles que venciam na arena recebiam uma coroa por terem corrido, e colocava sobre suas cabeças. Quero falar de dez coroas que a Bíblia menciona. Dez coroas. Também dizem no Apocalipse 19, 12, que quando Jesus vier, os seus olhos serão como chamas de fogo, e sua cabeça verá muitas diademas, ou muitas coroas. Mas a coroa que está prometida aos crentes, seja ela simbólica ou literal, nós queremos que parte das coroas são simbólicas, Paulo está usando como símbolo, são coroas que nós iremos receber na glória, não é? Essas coroas, a primeira coroa que quero mencionar, vou falar de dez, a primeira coroa que quero mencionar, se encontra em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta e tudo se abstenha, ele os faz para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, uma incorruptível. A coroa incorruptível que nós havemos de receber. Então, primeira coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Quero falar de uma segunda coroa, a coroa de gozo, a coroa de alegria. Paulo menciona ela em 1 Tessalonicenses 2, 19. O apóstolo diz assim, Porque qual é a nossa esperança? O gozo, o coroa de glória. Coroa de gozo, o coroa de glória. Porventura não sois vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Paulo considerava os crentes que ele ganhou como coroa de gozo, de alegria. A terceira coroa, nós já lemos, 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, me resta a coroa da justiça. Coroa da justiça, a qual o Senhor dará, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, para todos que amam a sua vinda, está reservada a coroa da justiça. Também, em Apocalipse 2, 10, Jesus diz, Se fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida. Então, já vimos quatro coroas. A coroa incorruptível, a coroa de gozo, a alegria, a coroa da justiça, a coroa da vida. Em 1 Pedro 5, 4, nos fala de uma quinta coroa aqui. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coroa de glória, coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa da justiça, coroa da vida, coroa da glória. São, claro, coroas simbólicas, mas que nós seremos coroados com uma coroa incorruptível, com uma coroa de alegria, com uma coroa de justiça, com a coroa da vida, com a coroa da glória. Mas também nos fala da coroa da vitória. Apocalipse, capítulo 6, verso 2, nos diz o seguinte, Na abertura do primeiro selo, eis que saiu um cavalo branco e que estava sentado sobre um arco, e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Coroa de vitória. Coroa de vitória. No Antigo Testamento, nós também vamos encontrar muitas coroas. Na verdade, se você fizer um estudo na Bíblia, você vai achar pelo menos 18 a 20 coroas na Bíblia. E nós vamos encontrar uma em Levítico, Êxodo, capítulo 29. Também tem em Levítico 8, 9, mas Êxodo, capítulo 29, verso 6, diz, E a mitra porá sobre a sua cabeça a coroa da santidade. Como é bom ter uma coroa de santidade. Quer dizer, coroa de consagrado ao Senhor. Provérbios, capítulo 14, verso de número 24, no livro de Provérbios, que escreveu o sábio Salomão, capítulo 14, verso de número 24, diz assim, A coroa dos sábios é a sua riqueza e a astúcia do Toulos é a sua astúcia, não é? Que fala de coroa dos sábios, coroa da sabedoria. E, finalmente, eu quero mostrar mais duas coroas. A coroa da benignidade e da misericórdia. Onde se encontra isso? No Salmo 103, verso de número 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Dez coroas para você. A coroa incorruptível, coroa de gozo e alegria, coroa da justiça, coroa da vida, coroa da glória, coroa da vitória, coroa da santidade, coroa da sabedoria, coroa da benignidade de Deus em nossas vidas e coroa da sua misericórdia. A misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos e são novas a cada manhã. Que Deus te coroa de graça, de misericórdia, de bondade, de alegria, de justiça, de vida e gozo. Acione o nosso canal no YouTube, Pastor Eugênio Pia Centini.